olá meus amiguinhos do canal fênix porta aberta sou eu por aqui novamente é com um videozinho um pouquinho diferente e como eu tenho um canal de culinária né então muitas vezes eu vou no mercado comprar aqueles cheirinho verde comprar aquelas condimentos né e eu estou iniciando aqui uma hortinha na minha residência né é uma mini horta aí né aonde vai facilitar muito de eu pegar um temperinho pegar uma cebolinha pegar uma salsinha uma couve para fazer uma ótima saladinha né fresquinha né então vou mostrar pra vocês aí uma hortinha que eu criei nós estamos vendo aí no fundo né eu vou virar a câmera para ficar mais fácil de mostrar pra vocês ok beleza olha aí meus amiguinhos aqui está um canteirinho né esse aqui é o meu canteirinho de cebolinha né cebolinha cebolinha de cheiro né cheirinho verde que a gente fala né gente tá muito bonita essa cebolinha aqui demais ó olha aqui que maravilha né engraçado né pessoal deus deus é maravilhoso né como é bonito as plantinhas né aqui eu tenho uma salsinha convencional que a gente usa que eu uso às vezes as receitas dessa salsinha já estou usando né já está bem legalzinho aí aqui ó pessoal eu fiz isso aqui meio altinho que tem uma escada aqui né ó tem uma escada aqui né então eu fiz é altinho aqui né aí eu tenho essa essa parte aqui ó esse canteirinho aqui eu acabei de plantar hoje aqui certo olha aí certo então aqui eu plantei duas fileiras de alface e uma fileira de couve daquela covinha é tradicional aí de dos avós né eu não sei bem o nome da daquela couve né mas é uma couve é a couve convencional né certo e a essa alface que eu plantei aqui é alface crespa né aquela crespa que tem no mercado um canteirinho até bem bacana grande né sentei os blocos aqui pessoal né que eu sempre comento com vocês aí que eu estou fazendo fazendo aí sentando bloco e tal então é isso aí que eu estou fazendo né e aqui eu pretendo fazer ó é fazer nessa nessa direção aqui ó fazer outro né e mais outro aqui né em todo esse espaço aqui né aqui é minha horta né certo eu tenho aqui umas umas folhagens aqui já tem um viverinho de umas plantinhas de de árvore frutífera que eu estou plantando na minha horta aqui tem o meu pezinho de limão na na horta aqui certo e então é isso a casa que tá aparecendo aí a casa da minha mãe né certo aí pessoal aqui ó eu estou também fazendo fiz outro canteiro aqui né certo olha bem bacana né certo deixa eu chegar mais perto aqui para visualizar melhor né também de bloco né porque daí aí fica bacana né então aqui eu plantei ó essas duas fileiras aqui ó são três fileiras né essa fileira aqui ó aqui é couve manteiga tá aquela covinha manteiga deliciosa né bem verdinha né para fazer uma salada gente como isso aqui é gostoso misericórdia né já dessa outra parte aqui alface só que essa alface que eu plantei aqui é alface americana né não é aquela alface do outro canteiro lá é crespa né e aqui neste cantinho aqui ó a continuação das cebolinhas né cebolinhas é verde certo mas nessa outra parte aqui tem alho o alho poró né alho poró é muito bom para fazer na carne e tudo mais né e aqui as cebolinhas verde também né que são das mesmas que estão aqui ó ó só que essa aqui já cresceram né já estão aí bem viçosas e tal e aquela ali eu tô acabei de plantar né então por isso que tá é dessa maneira aí né ainda tá fininha né mas é ela cresce ela fica igual 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 essa outra aqui ó aqui com certeza né certo então estou elaborando essa hortinha certo né aqui pessoal olha quer ver eu tenho aqui a minha meu meu toda a tarde né como chegou a tarde né quer ver ó chegou a tarde aqui ó o procedimento opa e olha o procedimento do fênix aqui ó eu dou uma molhadinha né eu adaptei pessoal aqui ó uma mangueirinha né a mangueirinha é que aqueles chuveirinho de banheiro né sabe chuveirinho de banheiro porque daí ó ele não não danifica né não 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 a água não sai forte sai uma espécie de chuveirinho que fica muito bom pra gente molhar aqui ó é então eu dou uma molhadinha toda tarde né que aqui na minha região faz muito calor né certo então olha que maravilha que coisinha meiga né eu adoro pessoal adoro a natureza adoro adoro muita coisa aqui tem esterco né esse canteiro aqui pessoal ele tem folha seca de árvore por baixo né na primeira camada eu coloquei caco de teira caco de tijolo para segurar a umidade depois coloquei um pouquinho de areia né aquele alto né ó é alto certo aí eu coloquei uma uma camada de folha seca de árvore daquelas árvores aquelas folhas secas que caem das árvores né depois um pouco de terra né terra vegetal e é aí por último aqui né essa terrinha pretinho do jeito que tá aqui ela é a o substrato né substrato já apropriado para a horta né que a gente planta verdura né e ele fica muito bom então é muito divertido é saudável né dá essa molhadinha aqui ó a gente fica maravilhado né porque aqui ó isso aqui é uma beleza se cortar uma cabecinha de alface dessas aqui ó que já cresce daqui a alguns dias já tá grande essas cabecinhas de alface né aqui ó aqui minha covinha ela tá meio murchinha porque eu plantei hoje mas daqui uns dias ela já tá bem bem animada né eu vou fazer um outro videozinho para mostrar para vocês como pegou bem essas mudinhas de couve aqui né tá certo ok meus amiguinhos estou colocando esse vídeo no canal aqui porque meu canal é de culinária né então acho que tem a ver né é você trabalhar com a parte do das hortaliças né que a gente usa muito em receitas né alface aí para fazer uma salada fazer uma decoração de um prato né a couve para fazer picadinha aí quem gosta de fazer uma feijoada né feijoada vai muita couve né pessoal e você colher uma covinha uma covinha fresquinha da horta é muito diferente do que você ir lá no mercado e comprar lá um maço de couve né que muitas vezes nem tá tá meio murcho lá e tal né e mesmo que esteja fresquinho você vai ter que trazer para casa colocar na água porque daí não dá tempo de fazer na hora né então é cortar direto da horta meu deus né é outro sabor né certo e os temperinhos né pessoal eu ainda quero plantar mais temperos quero plantar aí é digamos cuento quero com plantar um pouco de de manjerona né gente é pimenta né os pezinhos de pimenta certo quero ver se planto bastantinha bastantinha verdura aqui né fazer vários canteiros aqui né para ficar bonito é uma terapia gente é saudável né e tal então esse aqui pessoal é o dia a dia do fênix né que muitas vezes eu falo para vocês ah estou sentando o bloco ah estou fazendo isso daí o pessoal pensa pô mas será que o fênix está fazendo mesmo então estou fazendo né pronto já deu uma olhadinha legal aqui né esse chuveirinho é uma maravilha pessoal eu tinha uma outra uma outra mangueira aí mas daí fazia buraco na planta né então é resolvi fazer esse chuveirinho que você regra bem bem legal e não dá essa a não machuca a planta né então lá tem aquele canteiro lá tem esse canteiro que eu fiz ali né deixa eu ir um pouquinho para trás aqui que eu pego os três canteiros junto para mostrar para vocês né isto aqui ó pronto então como vocês estão vendo né tem aquele canteiro lá da ponta tem aquele canteiro mais alto e esse canteiro aqui certo então o que acontece esse espaço que está aqui ó que está sobrando eu vou fazer mais mais canteiros aqui né daí vai ficar bom aí vai ficar uma horta mesmo legal aí que vai suprir todas as minhas necessidades né aí para receita para fazer uma comidinha deliciosa né e que abre apetite da gente tá bom meus amiguinhos obrigado aos membros do meu canal obrigado os amigos novos que estão chegando com fênix porta aberta obrigado os amigos apoiadores aí pelos comentários por tudo que tem me apoiado na minha estreia né fico muito grato do fundo do meu coração tá bom então um grande abraço que Deus abençoe vocês né que sejam aí consigam realizar todos os seus sonhos suas metas né e um videozinho um pouquinho diferente mas dentro do tema culinária né que são temperos cheiros né hortaliças tá bom então meus amiguinhos até o próximo vídeo se Deus quiser tá bom então vamos lá você